Música Meu bem, eu te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar O que eu preciso então vem Te sirvo um trinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloque esse sorriso Entenda que eu preciso Da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pede pressa Te quero agora e depois Você é minha tatuagem A luz de todo meu Miragem Seus olhos são tão mesmos Miragem Meu coração Meu bem, eu te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar O que eu preciso então vem Te sirvo um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso E a sua boca na minha E a sua boca na minha O seu corpo no meu A noite não pede pressa Te quero agora e depois Você é minha tatuagem A luz de todo meu Ié, ie, 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 ie Miragem Seus olhos são tão meus Ié, ie, 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 ie Miregem Meu coração Vem mais pra perto Te quero também Te quero também Mais pra perto Te quero também Te quero também Miragem Seus olhos soltam meus Miragem Meu coração Miragem Seus olhos soltam meus Miragem Meu coração Florente Os dinheiros parou Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar Mas várias fases e estações que me levam com o vento e pensamento Nem cadê? Eu tive que fugir Eu tive que valer Não me envergar As loucuras Me escolheram a dança Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Eu sinto a emoção Que nascerá O amor sem olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do seu amor Mas sempre Vou te amar Mas talvez Você vai entender Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que amor Que amor Que você é passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Eu te amo Ali Na terra Não está Uma 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 Até acabar Mas talvez você não entendam Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acaba Até o mundo acaba Até o mundo acaba Até o mundo acaba Te amarei de janeiro Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Batei por nós nesse lugar Você é um Deus Você é um Deus de mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Lembra aquele tempo Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu vou ser o sol nascer Eu vou ser o sol no mar Imagino passagem pra descer amanhã Que eu seguiria muito bem Nem a vida inteira Sem quem preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Tô grande e clara Sempre amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo novo Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele medo de amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Oh 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 Obrigado.